Fala aí, beleza? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita aumentar a batata por mais R$2? Você já ouviu essa frase, essa pergunta em algum lugar? Talvez no McDonald's, né? Isso é uma técnica que a gente vai chamar aqui nesse vídeo de os bastidores do checkout. O que são os bastidores do checkout? Você lembra no início desse módulo, quando eu te levei para comprar a camisa branca? E depois que eu já tive passado por todo o funil de vendas, na hora de passar o meu cartão de crédito, a vendedora perguntou se eu queria comprar mais uma calça, se eu queria mais um cinto? Tudo isso são técnicas que a gente vai utilizar no pós-checkout, ou justamente na hora que o cliente está prestes a passar o cartão de crédito dele. Então, nós temos três definições, nós temos três termos. O primeiro termo a gente vai chamar de upsell. O que é esse termo? É o seguinte, imagina que você está ali comprando o produto, isso acontece muito no McDonald's, você está comprando o produto e a vendedora te oferece um upgrade, te oferece algo a mais, muito relacionado àquele produto que você já está comprando. Por exemplo, na hora que eu estava comprando uma camisa na loja lá, a vendedora me ofereceu uma calça, ou seja, eu estava me relacionando uma coisa com a outra. Essa camisa branca, ela combina muito com essa calça jeans. Por que você não compra e aproveita também o desconto, ou você compra os dois e eu consigo te dar mais um desconto? Então, isso é um upsell. Então, o nosso lead, ele passou por todo o funil de vendas, e quando chegou na hora de comprar, lá no checkout, ele comprou o produto e logo em seguida aparece uma oferta para ele de algum outro produto relacionado ao produto que ele já está comprando ou um produto a mais. Por exemplo, ele está comprando um livro e aparece compre mais duas unidades para dar outro de presente. Enfim, é quando surge uma oportunidade dentro do checkout do cliente comprar um novo produto assim que ele já está passando o cartão de crédito. É simplesmente o aumento da batata no McDonald's. Isso é a definição de upsell. O segundo termo é o downsell. O que é o downsell? É quando o cliente é ofertado com o upsell e ele diz não, ele acha caro. Então, a gente faz o quê? Um downsell. Voltando lá para a história da camisa, imagina que eu estou comprando a camisa branca, a vendedora me oferece uma calça jeans e ela fala, olha, essa calça jeans está custando hoje R$60,00. Se você comprar com essa camisa que custa mais R$60,00, eu consigo fazer os dois por R$100,00. Mas, por algum motivo, eu não quero comprar uma calça jeans. Ou eu já tenho calça jeans, ou eu não acho necessário, ou eu achei cara aquela calça jeans, eu não gostei da cara daquela calça jeans. Enfim, eu não quero comprar uma calça jeans. Então, ela está me fazendo o quê? Um upsell. Só que na hora que eu rejeito o upsell dela, eu rejeito a calça jeans, ela me oferece algum outro item mais barato que aquela calça jeans. Ela me oferece ou uma bermuda, ou me oferece uma cueca, uma meia, qualquer outro item relacionado a roupas que seja mais barato do que aquela calça jeans que ela tinha me ofertado anteriormente. Então, é como se eu tivesse chegado no McDonald's, comprado um hambúrguer, a vendedora falasse, você quer aumentar a batata por mais R$2,00? E eu dissesse, pô, não quero não. Poxa, que pena. Por que você não aumenta, então, pelo menos a coca por R$1,00? Então, vai caindo o preço só para aproveitar. Por quê? Eu já estou com o cartão de crédito na mão. Eu já estou comprando. Ou seja, eu já estou com a necessidade imposta, eu já estou com o cartão de crédito, estou comprando. Então, fica muito mais fácil alguém que já está comprando comprar de novo ou comprar alguma coisa a mais e aumentar ali o ticket médio daquela venda. Beleza? E o outro termo é o cross-sell. O que é o cross-sell? Você vai ver muito o cross-sell em lojas de e-commerce. Principalmente na compra de produtos ou na compra de livros. Por exemplo, eu vou comprar agora um livro quando eu estou no ato de comprar aquele livro aparece uma oferta para mim. Compre junto com esse livro esse outro livro aqui que muitos clientes também estão comprando. Então, eu compro o livro que eu quero e compro um outro livro. Só que esse outro livro não necessariamente está relacionado ali ao produto anterior. É como se eu estivesse trazendo de volta para a história da camisa branca. É como se eu tivesse chegado lá na loja eu estivesse comprando a camisa branca e na hora de pagar aquela camisa branca a vendedora chegasse para mim e falasse assim Olha, essa camisa branca ela suja muito. Eu vou te dar aqui um cartão de uma empresa de uma lavanderia que é aqui pertinho e se você fizer um cadastro comigo ou se você assinar aqui qualquer coisa eu consigo te dar um desconto lá na lavanderia. Então, não necessariamente a camisa branca ela está relacionada com a lavanderia mas eu estou fazendo um cross-sell. Por que eu estou fazendo um cross-sell? Porque essa camisa branca ela vai sujar então eu tenho uma lavanderia aqui para lavar aquela camisa. Então, essas são as três definições dos bastidores do checkout. Up-sell down-sell e cross-sell. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!